Neste episódio de Monster Boy, nós temos controles reais aqui de verdade. A gente não tem nenhum combo nem nada, mas isso tá bom. E ali é aquele ponto de interrogação. Eu não me lembro exatamente qual é o propósito dele, mas é exatamente por isso que eu estou indo pra cá tentar descobrir... Ah, não, tá fechado. Só que simplesmente tá fechado e não tem como voltar. Inconveniente, sem dúvida alguma. Ah, pra falar a verdade, é tão inconveniente que eu vou simplesmente sair, aí depois retornar. E isso simplifica tudo, com certeza. Uou, jogo de uma travadinha ali enquanto estava carregando, que certamente algo. Ok, eu posso ir pra direita, eu posso subir... Bom, eu não posso subir, eu posso cair do teto pra lá, sem dúvida alguma, no entanto. Oh, e olha só, aqui nós temos... Um lugar que eu imagino que eu deveria ser capaz de alcançar, porque eu tenho uma espada de fogo, mas... Hum... Sim, pelo menos, tipo, cobra, cuspice e fogo, eu poderia... Ah, agora eu tô incomodado. Tem uma maneira de chegar ali, não sei exatamente como, e eu estou incomodado profundamente com isso. Mas tudo bem, vamos deixar pra trás, porque certamente nada será ganho ao eu simplesmente ficar parado muito tempo tentando resolver coisas. Especialmente considerando que eu sei que... E é, você ganha bastante simplesmente avançando no jogo, porque o jogo te dá melhorias aqui com frequência muito alta. Peraí. Ou... Ok? Dá pra lamber os inimigos. Evidentemente, inimigos elementais não devem ser lambidos. Ok. Saída. Yeah, eu sei. Aquilo certamente é uma saída que eu não consigo acessar no momento. Ok, sai pra lá. Hum... Peraí, será que eu vou conseguir logo, logo, em breve, uma melhoria pra... Oh, olha só onde a gente está. Ahá. Isso faz tudo fazer... Fazer muito mais sentido agora. Ok. Se a gente não caia e seja feliz. Oh, ok, tudo bem. Você só cai ali realmente de propósito. Será que eu deveria cair ali de propósito? Eu não sei. Eu certamente não deveria ficar sendo atingido repetidamente por um mosquito. Ahn... Ok. Eu meio que estou interessado em dar uma volta ali. Porque tem algo ali embaixo, mas deixa eu explorar o que existe aqui em cima primeiro. E aí eu acho que eu vou conseguir algum tipo de melhoria aqui. Ok. Isso abre aqui. Significando que aquilo é o lugar que permite que a gente vá pra frente, então... Está tudo ok, pelo menos em teoria. Ah, a quantidade de moedas que tem ali não é exatamente a melhor do mundo. E ok. Estou levando pancadas demais aqui. Isso não é algo que eu deveria fazer. Uou! Oh, não! Fiquei confuso. Fiquei confuso porque eu lumbinho só... Honestamente, isso não é algo que você deveria fazer. Mas... Ahá! Ahá! Oh, botas? Botas... Botas escala... Oh! Eu tinha esquecido completamente que isso era algo que tinha a ver com as botas. Botas para derreter gelo. Isso provavelmente sugere que para destruir aqueles blocos ali embaixo... Ah, provavelmente são botas também. Não! Aquilo era uma quantidade significativa de dinheiro. Aquilo realmente não era uma quantidade pequena de dinheiro. Bom... Espera aí. Aqui tem coisas para eu derreter, não é? Não! Tem blocos que eu devo destruir. Não sei com qual forma eu consigo aquilo, mas... Olha, eu sinto muito... Isso aqui é um atalho, não é? Um grande de um atalho. Loja de... Oh! Oh! Olha só para isso! Exatamente tudo que eu queria ver. Porque agora eu posso comprar esse escudo. Ok? Reflete o balde de fogo. Recupere para... Ok, isso é realmente algo interessante aqui. Vamos equipar então esse escudo. E é melhor. Eu acho que seria melhor eu não ter feito isso e ter deixado para comprar coisas em outras lojas, mas... Tudo bem. Pelo menos assim eu não esqueço. E é... Tem um grande atalho aqui. Ok. Isso é perfeito. Se isso aqui não fosse um jogo tão absurdamente bom como é, aquilo não seria uma coisa que iria acontecer. Simplesmente tão prático. Coloca o negócio ali. Honestamente, eu acho que nem Metroid faz esse tipo de coisa em algumas salas. Bom, porque você constantemente fica utilizando Morph Ball e é uma das primeiras coisas que você obtém em Metroid. Então, é claro que não é exatamente a coisa mais possível do mundo. Eu podia dar a volta e tentar pegar aquele ponto de interrogação, mas algo me diz. Que seria melhor para deixar isso quando eu puder esmagar coisas. Tipo, para falar a verdade, eu acho que aquilo vai deixar a gente seguir em frente para algum lugar. Tipo, para algum lugar eu quero dizer uma zona inteira. Não somente um segredo ou coisa parecida. Não! Ah! Ok. Moedas. Moedas. Preciso de moedas. Essa mente me surpreende que você não salta. Pera um momento. Deixa eu ver... Ok. Tenho que ir para a esquerda ali. Eu compreendo. Ok. Agora eu caio aqui na esquerda, aperto o baú. Ok. Que tipo de coisa a gente vai ver aqui? Eu não sei. Espera um momento. Esse salto em zigue-zague tem alguma coisa a ver com aquele momento que você fica saltando em zigue-zague em Wonder Boy em Monsterland? Porque isso está parecendo realmente possível para mim. Ok. Eu não sei qual é o lugar ideal de cair aqui. Quer saber? Eu caí no lugar certo. Como eu consegui fazer essa proeza por acidente? Ei! Eu sou recompensado com uma trufa. Que eu explicitamente preciso do porco para utilizar. Ok. Mais tornados. Realmente bom. A propósito, me surpreende que você não pode utilizar itens enquanto você é um sapo. Somente a língua. Que eu ainda não sei se esse tipo tem uma maneira de usar ofensivamente ou não. As únicas vezes que eu utilizei a língua aqui, que não foi para quebra-cabeça ou sei lá o que. Simplesmente acabou resultando em eu receber um efeito de status ali. O que realmente não é ideal de maneira alguma. Tem uma zona inteira ali ou eu posso voltar para o vilarejo de Lúpia. Eu estou um pouquinho interessado em voltar ao esgoto. Ou quer saber? Se eu seguir nessa zona aqui eu vou acabar voltando para o esgoto. Mas enfim, vamos falar com o Feligma. Certamente tem mais alguma coisa ali. Tem outro vendedor de... Oh, pera aí um instante. Ok, eu posso seguir ali para a direita e explorar mais aquele lugar aí. Oh, agora não sei mais. Ok, vamos. Vamos falar com o Feligma primeiro. É melhor. Sem dúvida alguma. Ahn, quer saber? Cobra é rápida. Então vamos utilizá-la. Ok, nada para fazer aqui no castelo. Mas é, falar com o Feligma é importante. A propósito, por quê? Aquele lugar ali com todos os herói... Quê? Ok, eu simplesmente acabei com uma galinha que estava ali e ganhei uma partitura. Uma galinha que eu sem dúvida alguma nem tinha percebido que existia ali, mas tudo bem. Ahn... E aí, cadê? Ahá! Exatamente aqui. Mais conveniente do que isso. Impossível. Eu acho que não tem muita coisa sobrando aqui na floresta. Quer saber? Perfeito. Tem uma espada boa? Espera aí. Ok. É contigo que eu faço os equipamentos supremos. Ok. Compreendo. Isso realmente se tornou algo simples de se entender agora. Bom, com isso feito... Ainda tem aquele ponto de interrogação ali em cima que me incomoda. Ok. Miau-gui-nífico. Ok. Próximo. Estados dos tempos perdidos. A Noroeste do Via Larejo. Ok. Campos a oeste. Lago Venenoso. Suba. Chegar na floresta. Errou o caminho. Ok. Eu acredito que eu estou interessado em errar o caminho neste momento, para falar a verdade. Eu acho que tem, tipo, vários caminhos que eu posso errar aqui. Mas conseguirei benefícios com isso, talvez. Aqui você pode melhorar o equipamento. Honestamente, eu não me lembrava desse menu ter essa aparência. Será que isso foi uma coisa que foi atualizada? Eventualmente, eu não sei. Você é novo. Ok. Abrir uma forjaria. Oh, sim, sim, sim. Ok. Yeah! Joia de brinde. Ok. Exatamente isso que eu gostaria aqui neste momento. Ok. Joias poderosas. Joias lindárias. Equipamentos. Qual a diferença? Ok. E Joias poderosas? Hum. Eu não sei qual a diferença real, mas tudo bem. Ok. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Melhorando isso aqui, vai aumentar o ataque, que é legal. E tem algo bloqueado. Oh. Bom, isso foi um acidente, mas tudo bem. Ok. Disparo bola de fogo. É basicamente o efeito Zelda. E o resto, eu não posso fazer nada com isso. Meu, aumentar a minha defesa provavelmente seria o melhor, mas tudo bem. Dobro de espólios mágicos. Ok. Não, não, não. Dobrar o dinheiro que eu ganho seria mais valioso. Ok. Eu compreendo. Oh, você pode usar essas botas com velocidade normal. Isso também seria realmente legal, mas... Tudo bem. Eu desperdicei e é isso. Ok. Se você utilizar isso e ficar soltando, dá pra... Oh. Acho que existe uma técnica de speedrun envolvida no que eu estou fazendo aqui. Tipo, isso sem dúvida alguma faz eu ir mais rápido, mas... Ok. Isso é realmente bom. Ah, deixa eu ver. O mapa tá marcando aqui. E eu acho que eu sei exatamente onde que eu devo ir pra chegar ali, mas... Não, não, não. Tá na hora da gente explorar. A propósito. Meio incrível. Ver uma cobra escalando uma escada. Isso parece super errado, mas tudo bem. Ok. Agora que nós estamos... Peraí. Isso aqui é a entrada. Isso aqui não é a entrada. O que eu tô dizendo? Boa pergunta. Sim. Peraí. Se eu não me engano, as cataratas são um lugar completamente opcional. Eu vagamente me lembro disso, mas eu tenho certeza. Oh, oh. E olha só. Você pode simplesmente nadar em qualquer direção aqui com o sapo, que é exatamente o que eu me lembrava. Ok. Isso me deixa curioso. Meu, os controles são meio que perfeitos, a propósito. E se eu usar botas pesadas? Ok. Você simplesmente faz aquilo funcionar normalmente e... Oh, você não precisa respirar debaixo d'água também. O que é perfeito. Isso aqui, como é que é? É um... Oh! Ok. Deu estar aqueles inimigos, era o que eu precisava ter feito. Esse jogo é certamente um jogo que entra no patamar de Donkey Kong Tropical Freeze e Rayman Origins in Legends, de você poder nadar realmente bem aqui. Ok. Wow. Correnteza, a Alice simplesmente arrasta as botas de chumbo como se não fossem nada. Oh, oh! E olha só. Peraí. É só isso? Mais nada além dessa recompensa? Ok. Legal que a gente conseguiu. Oh, peraí um momento. Eu tenho quanto? Quanto de fogo? Somente dois. Ok. Eu acho que está na hora de eu comprar fogo. Oh! Você pode simplesmente... Ok. Quer saber? Não sabia que você podia simplesmente nadar mais rápido e matar inimigos no processo. Isso é realmente bom. Eu acho que eu vou ter que, tipo, encontrar uma maneira de congelar aqueles inimigos ou sei lá o que, ou voar, pra realmente chegar ali em cima. Mas, é, vamos deixar isso aqui de lado. No momento, eu tenho algumas magias pra comprar ali. Mas, é, infelizmente, esse lugar aqui, por virtude de ser tão horizontal, significa que é um pouquinho lento de você seguir de um lado pro outro. Eu só quero ir para cá neste momento. E por para cá eu quero dizer aqui. Ok. Vamos comprar fogo. Ok? Fantástico. E agora... Olha, eu acho que eu estou me adiantando de novo. Me adiantando muito mais que eu não estou... Oh, quer saber? Eu acho que existe uma distinta possibil... Uma distinta possibilidade... De... De o quê? Ops. Lugar errado. Completamente errado. Existe uma distinta possibilidade de ter uma joia ali. E quer saber? Isso me interessa. Isso me interessa extremamente. Mas, é, uma coisa que eu me lembro é que, tipo... Você deve esperar antes de... Ok. Antes de você utilizar joias aqui, porque... Nunca se sabe quando você vai conseguir equipamento. Ok. Você precisa ter 20 no máximo e o jogo não salva. Ok. Aprendizado ocorreu aqui. E com esse aprendizado, eu sei mais o que fazer. O que é bom. Ha! Ok. Interessante se notar que o mais lento de todos ali é o porco. Aqui você já vai bem mais rápido com o sapo. Que... É... Algo que... Honestamente, vai ser a minha forma padrão a partir de diante. A não ser que eu tenha que farejar alguma coisa ou sei lá o quê. Oh, pera um momento. Agora que eu posso nadar, tem mais coisas que eu posso acertar? Será ali embaixo? Eu sinceramente não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tem nada super no fundo por aqui, mas... Como eu disse, eu não sei. Mas eu sei que eu posso chegar meio que aqui pra parte da praia. Ou talvez, sei lá, só tenha alguma pouca coisa aqui. Ok. Tem um baú ali embaixo. Portanto, eu sei que eu tô seguindo na direção correta. Seria este um baú que vai simplesmente ter, sei lá, um coração ali? Ou vai ter... Bom, eu ia me perguntar se ia ter equipamentos, etc. Não, tem sim uma chance de ter equipamento ali. Ok. Eu não queria ter subido na escada, mas valeu. Tem dois baús a propósito. E... Oh! É um desses fragmentos de bracelete. Normalmente não me lembro quando você pode obter tudo exatamente, mas... Tudo bem. E atrás dessa porta, nós temos... A praia. Exatamente como eu imaginava. Ah... Isso significa que tem um monte para explorar aqui. Ah, eu devo ir perto pra... Não, não. Ir pra esquerda é um erro, porque eu vou chegar ali de qualquer maneira. Vamos explorar o mar aqui. Um pouco melhor dessa vez. Ah... Yeah. Logo a partir... Uf... Dali a gente já consegue. Então, beleza. Também. Normalmente. Dá pra ir bem rápido por aqui. E, de repente, aquela técnica de speedrun... Ah... Tem muito pouco propósito, considerando que você já consegue nadar livremente tão cedo. Quer saber? É ótimo. O fato do jogo simplesmente deixar você livremente nadar tão cedo assim no jogo. Normalmente, jogos te limitam muito mais aqui. Esse jogo simplesmente tem um ritmo tão extraordinariamente bom. É incrível. É incrível. Ok. Eu posso seguir pra ali, etc. Mas, evidentemente, o que eu quero fazer aqui é... Cai fora. Tirar sapo. E o resto é moleza. Ok. Por onde que eu tenho que passar aqui pra adquirir aquele baú? Peraí. Por onde que eu tenho que passar para adquirir aquele baú? O jogo não tá deixando super claro o que eu deveria fazer por ali. Ok. Quer saber? Isso aqui acho que é algo que eu já poderia ter conseguido antes. Só com a cobra. Ok. Já que esse é o caso... Deixa eu ver. Não, nada... Eu sei que certamente eu consigo chegar ali. Mas... Com o quê? Porque eu não tô vendo... Maneira alguma... De chegar aqui. Ok. O que é isso, videogame? Eu tô vendo aquele baú. Mas eu não estou vendo nenhum ponto de interrogação aqui. O que é notável. Hum. Simplesmente ficar lambendo ali no cego. Bom. Quer saber? Eu vou seguir a sugestão aqui que o jogo me ofereceu. Simplesmente continuar com forma de cobra. Não. Isso... Não serve. Pera aí. Atacar serve? Não. Isso aqui serve? Não. Se transformar em cobra aqui embaixo? Também não. E não tem... Como eu realmente fazer nada ali. Ok. O que... O que é isso? Isso, neste exato momento... É um mistério para todos. Oh, 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 oh. Olha só isso aqui. Ih? Oh. Ok. Yeah. Ahn. Realmente, não apareceu um ponto de interrogação ali. Apesar de eu ver que tinha um baú. Eu não sei. Quer saber? Eu acho que só depois de um evento no futuro do jogo... Ah, tá vendo aquele navio pirata ali atrás? A gente irá para lá eventualmente. Então aquilo provavelmente tem a ver com um evento de história. É por isso que nada aconteceu. Enfim. Ainda tem coisas para a gente fazer por aqui. Pera aí. Eu liberei um teleporte. Não. O que é inconveniente. Ah. O que é inconveniente, certamente. Quer saber? Eu acho que aquele bug das botas foi basicamente... A programação de mergulho ter sido ativada ali acidentalmente. Eu não sei. Quer saber? Tanto faz. É um bug que extremamente não é importante. Ok. Oh, oh. Pera aí. Isso é uma loja de... Oh, é onde eu comprei as botas de jumbo. Ok. Eu diria que isso é um lugar meio que ruim de se colocar uma loja de ferreiro, etc. Porque, tipo, perto da praia, provavelmente tudo fica enferrujando de alguma maneira desagradável. Ok. Eu não sei exatamente como você enferrujaria de uma maneira que não seria desagradável. Bom, tecnicamente, alguns processos de depositar camadas de materiais é feito através de um tipo de enferrujamento. Quando você pensa sobre isso, tipo, eletrólise é isso de certa maneira, não é? Bom, não, porque não há garantia que há ferro embutido nisso, mas... Olha, quer saber? Eu estou pensando demais sobre coisas que eu não deveria. É, não. Pra falar a verdade. Ferrugem e enferrujar é algo que só se aplica especificamente ao ferro ou funciona como uma maneira de se referir a qualquer tipo de oxidação. E você pode falar algo como... Oh, cobre, enferruja e vira-as em árvore. Porque, tipo, não tem ferro envolvido nesse processo. Existe oxigênio envolvido nesse processo. E você provavelmente pode misturar ferro com cobre com facilidade. Quer saber? Tanto faz. Não importa. Vamos explorar aqui. É isso que eu quero fazer. Oh, sim! Eu me lembro. Ok. Não tem nada pra explorar ali na direita. Tem, sim, coisas pra explorar ali na direita, mas... Mais ou menos. Ok. Oh! Ok. Você perde toda a liberdade nas correntezas ali. Isso é algo extremamente importante, se tem em mente. Porque isso significa que você não pode lutar contra as correntezas. Não importa o que você faça. Ah, peraí. Eu posso... Quebrar? Não. Peraí. O que é que é pra eu fazer aqui? Oh! O sapo pode quebrar. Ok. Isso é uma informação que vale pra mim. Eu não tenho certeza. E o fato de eu não ter certeza me preocupa. Mas, ah... Qual vai ser a recompensa que a gente vai ganhar aqui? Estou cheio de curiosidade. Uau, isso aqui é tipo... Ah... Um segmento... Oh, não! Peraí. Oh! Você pode usar a língua ainda. Ah... Isso é um segmento realmente bem feito. Ok. Cuidado. Seja preciso. Eu provavelmente poderia fazer aquilo rapidamente, mas tudo bem. Ah... Go! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ok. Eu vou simplesmente utilizar o D-pad aqui, porque, tipo... Evidentemente, é legal você utilizar o analógico aqui, porque tem os controles perfeitos e te dá pressão e etc. Mas aqui, é melhor você não utilizar o analógico. Porque... Ok. Se estregar ali no teto realmente parecia como algo inteligente de se fazer naquela plataforma, mas... Isso acaba... Bom, isso foi idiota. Isso acaba me atrapalhando mais do que qualquer coisa. Ok. Muita calma nessa hora. Para propósito, uma coisa que eu devo mencionar é que, tipo... Assim que eu soube que o Yuzu Koshiro estava envolvido nas músicas desse jogo, a primeira coisa que veio na minha mente é... Ok. A música do chefe deve ser dele. E eu acertei. O que é meio incrível. Ok. Deu certo. Ok. Ok. Eu poderia ter me salvado antes, mas não me salvei. Ok. O resto deve ser bem mais tranquilo. E a propósito, o cara... Acho que Kenishi Tokoi, que faz música de Ace Combat, também faz muitas músicas excelentes para esse jogo. Jóia adorada, a mais especial de todas. Melhor equipamentos de ouro. Ok. Foi o que eu imaginava. Pena que eu não tenho nenhum equipamento de ouro aqui no momento para utilizar, mas... Ei. Quando chegar a hora, vai ser muito bem utilizado. Mas... Enfim. Ainda temos mais pontos de interrogação para... Por alguns minutos, eu fui assustado pelo fato daquela plataforma ter subido. Quer dizer, boa pergunta. E assim, tipo... Normalmente, em Metroidvanias, etc. Quando você vai numa parte do mapa para você pegar algum item, etc. Só um negócio que você vai, coleta a coisa e pronto. Você cai fora. O que deixa as coisas um pouco maçantes, de certa maneira. Aqui nesse jogo, tipo... Nem tanto. Simplesmente pelo fato de que... Os quebra-cabeças são significativos. Tipo, não são porções pequenas. Aqui, que você segue. São... Como eu disse... Coisas significativas. Ei! Olha só! Exatamente o que eu queria. Bom... Oh. Ok. Pera aí. Eu preciso de quantos raios? Vamos ver. Oh, eu preciso de 10. E tem um pântano venenoso aqui. Que eu absolutamente não posso acessar com as formas que eu tenho no momento. E a maneira de acessar ali, certamente, é algo incrível. Ahn... Oh! Não tinha nem percebido. Mas é, tinha uma alavanca ali. Ok. Oh! E agora tem um mosquito! Ok. Ahn... Mosquito derrotado. Podemos seguir em frente de bola. Pera aí. Será que aquele mosquito nos dá raios? Hum... Quer saber? Seria bem legal. Ahn... Meu, pena que não tem uma loja de magia aqui, mas tudo bem. Tem... E não tem nenhum teleporte mais conveniente do que simplesmente ir pra cá. O que acaba sendo um saco. Não é somente. Ficar indo e voltando pra cá é provavelmente a parte do jogo que mais acaba consumindo. Seu tempo. E isso aqui seria mais legal se não fosse tão horizontal como é. Pera aí um instante. Oh! Eu tinha ignorado completamente essa loja. Ok. Esses botas escondem um grande poder, mas eu preciso uma joia de melhoria para despertá-lo. Dizem que fazem você flutuar como uma pena. O que isso significa, eu não sei. Mas, ok. Quando eu puder melhorar aquilo, eu vou poder melhorar aquilo. E... Quer saber? Eu provavelmente sei o que é, mas ok. Vamos elevar isso até o máximo. E vamos ver o que eu ganho ali. Provavelmente vai ser uma joia de melhoria. Provavelmente vai ser. Eu não vou fazer afirmação nenhuma sobre isso. Mas provavelmente será. Ok. Agora... Teleportar pra cá. E depois vou ter que dar uma volta ao mundo inteira. Ali pra retornar, mas tudo bem. Oh! Você tem dois botões que fazem a mesma coisa aqui. O que é conveniente, sem dúvida alguma. Ok. Oh! Isso é muito... Ahá! Exatamente o que eu imaginava. Isso significa que eu vou ter que retornar ali pra fazer qualquer melhoria. Só que eu acho que eu não vou fazer isso neste momento. Tenho mais coisas pra expor aqui no esgoto. Ok. Não dá pra eu realmente subir ali, mas... O que a gente... Ahá! Eu tenho fogo o suficiente? Sim! E... Ahá! Ok. Eu acho que é sempre uma joia melhoria. O que você ganha... Joia de melhoria que você ganha ali. O que é legal. Ah... Se eu seguir por aqui, eu não chego realmente pra lugar nenhum. Então... Tá na hora de eu cair fora. E... Pera aí. Pra falar a verdade... Não, não, não. Deixa... Deixa o esgoto me levar. Eu acho que deixar o esgoto me levar aqui... Pera aí um instante. Isso é novo, não é? É... Olha só. Jogo sendo espertinho. Deixando uma trufa aqui no lugar que é bem fácil de você ir no espelho. Pera aí um instante. Bombas! Ok. Novas coisas foram abertas aqui. Tipo... Olha só o tanto que a gente tá descobrindo aqui sem a gente seguir em frente com o jogo. Tipo, é tão raro esse tipo de coisa acontecer em metroidvanias desse tipo, exato. Normalmente você acaba passando de uma parte específica do jogo. Aí o que o jogo realmente começa a se abrir um pouco mais. Mas aqui... Não, a gente... Logo cedo... Já está chegando nesse ponto aqui. O que é super ótimo. E tipo, eu acho que aqui ele não era nem pra ser o lugar... Que era pra você obter as bombas. Mas a verdade é que eu não sei. E a verdade dois... É que agora eu posso abrir aquela porta ali que tava bloqueada por bombas. Para onde aquilo vai me levar? Eu não sei. Mas certamente vai ser interessante. Bom, não deveria realmente afirmar isso com tanta certeza, mas... Importa. Não. Ahá! Ok, o jogo tá dizendo nada de porco. E eu não entendo por quê. Ok, nada de porco. Pra entrar ali embaixo. Ok, isso é um tutorial, não algo que tenha a ver com essa... Uh-oh. Bom, eu não consigo ver. Oh, escada! Olha, só porque eu não consigo ver não significa que eu não vou teimar aqui. Eu consigo ver um pouquinho. Escudo eu acho que não vale ali. Isso é estúpido, o que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou conseguir a minha recompensa. Porque dá pra você ver um pouquinho. Ahn, eu não sei o que eu ganhei. Ahn, eu não sei o que eu ganhei. Oh! O equipamento que faz a gente brilhar, o que você usa ali. Ahn. Espera um momento. Ali em cima parece que tem um lugar que dá pra você descer. Isso me deixa curioso. Aqui para a direita... Oh! Ok, aqui dentro... Tem esse lugar que você realmente pode descer. Ok. Não é tão interessante assim como eu pensava a princípio. E eu ainda não completamente explorei tudo ali. E é, certamente tem algo interessante ali à direita do castelo, mas... Lá vou eu de novo. Com o vai e vem de sempre aqui. Porque eu quero melhorar as minhas coisas aqui. E descobrir o que eu ganho com isso. Como por exemplo aquelas botas. As botas parecem extremamente interessantes. Eu sinto que eu vou encontrar uma loja de armas. Se bem... Depois, mas tudo bem. Ahn... Ok. Nível máximo planar. Ok. Agora a gente pode planar. E a gente tem defesa maior. E acredito que isso foi um bom uso. De tudo que a gente tem aqui. Ahn... Ok, então. Bota de mago. Ahn... Isso não é a melhor planada que eu já vi no mundo. Mas é alguma coisa. Oh! Isso? Vai ser bom de se usar aqui. Yeah! Pra subir ali em cima. Novamente. Longe de ser a melhor planada que eu já vi no mundo. Mas conforme a distância aumenta, você vai mais longe. E eu já tinha chegado ali. E acabou não fazendo muita diferença. Ok. Bom. Certamente em algum outro lugar no futuro eu vou encontrar uma maneira de se fazer uma diferença. Mas eu sei que isso é algo que vai... Ahn? Ahn. Tinha um inimigo ali. Que vai... Ahn... Fazer... Completamente perder o seu propósito. Justo assim que a gente ganhar o poder de voar. Que naturalmente a gente vai conseguir. Ok. Beleza. Vamos retornar pra cá e ir pra esquerda dessa vez. Eu acho que eu vou encontrar um teleporte ali na esquerda. E... Eu errei ao não ir ali pra esquerda primeiro. Mas quer saber? Tanto faz. Peraí. Se a gente retornar pra nossa casa. Eu nem cheguei a pensar sobre isso. Ahn. É claro que tinha que ter moedas aqui. Não fazem muita diferença aqui. Mas... Ei. São moedas. É. Tem alguma coisa... Ow! Ow! Ele... Ok. O Zeke é um... É... Vende magias. Ok. Há um grande desconto. Ow! Ok. Eu nunca realmente tinha reparado nisso. Mas... Bom. Agora eu sei. E ali tem um lugar que você libera com alguma coisa. E... Ow! Peraí. Ow! Qual é? Eu não posso ir pra lá. Eu estou decepcionado com isso. Vou precisar de... Alguma coisa. Ahn... Eu acho que eu ganho uma arma de gelo que congela coisas aqui. Ahn... Deixa eu ver. Pra onde é que eu tenho que ir mesmo? Agora eu estou um pouquinho perdido. Não estou mais perdido. Eu tenho que simplesmente seguir ali pra esquerda e tudo... Tudo vai dar certo. Talvez confirmando que eu acabei fazendo tudo na ordem errada. Ahn... E eu simplesmente ignorei completamente a porta ali, na verdade. Porque é um caminho de uma só direção. Bom, isso é inconveniente. Especialmente considerando... Que... Ok. Bom. Isto realmente é inconveniente. E estamos de volta. Ahn... E aquela porta realmente não precisa... Precisava, porque ali é onde o jogo começa. Eu honestamente nem sei o que Raizo estava pensando, mas tudo bem. Ok. Agora eu vou basicamente explorar toda a Santa Poça d'Água aqui. Porque nunca se sabe... Ok. Não exatamente toda a Santa Poça d'Água, mas tudo bem. Meu, o detalhe disso tudo aqui está pegando fogo daquele jeito. A grama e etc. Por causa daquele inimigo ali. Simplesmente tremendo detalhe bem feito ali. Eu poderia retornar e melhorar mais um equipamento ali. Mas acho que não seria exatamente a melhor ideia do mundo de se fazer aqui. Tipo... Quantos jogos fariam um lugar com detalhe desses de parte do lugar está incinerado ali? A quantidade é realmente pequena, sem dúvida alguma. Mas é. Honestamente, até esse lugar inteiro aqui que você chega, o design da grama e etc. Alguns dos pilares. De algum modo isso me lembra dos primeiros lugares que você vai em jogos da Shantay. E é por isso também que eu faço tanta comparação. Ok. Não, não, não. Eu vou... Eu vou acabar contigo. Eu vou acabar contigo, cogumelinho dourado. E eu vou pegar todo o dinheiro. Oh, não! Confusão! Não importa. Vale a pena. Vale toda a pena. Ok. Deixa. Deixa pra lá. Você vê... Você não venceu coisa nenhuma. Volta aqui. Ah! Eu estou gênuamente surpreso que ele não desapareceu ali de uma tela pra outra. Ah, enfim. Eu... Estou onde eu queria estar. Ok. Tempos perdidos. É exatamente onde a gente deve ir. Mas... Estou curioso quanto a algo aqui. É, se eu seguir um pouquinho aqui em frente... Eu vou chegar exatamente ali... Oh, aí você tem que utilizar as tochas de novo. Quer saber? Isso é o item errado. Quer saber? Estou nem aí. Dá pra gente voltar pelo mesmo lugar. Isso é o que realmente... Esses quebra-cabeças são chatos. E tem uma maneira mais rápida de você ir pra lá. Então, quer saber? Vamos deixar o item que a gente vai ter a oportunidade de obter ali pra outro lado. Eu nem sei se eu realmente tenho ou não a oportunidade de obter o item ali. Então, tudo bem. Está na hora de ir. Eis um tutorial de... Hum... Estou realmente curioso sobre... Ali embaixo, mas... Vamos deixar isso... De lado, por enquanto. Ok. Eu estou... Subindo muito mais alto do que eu imaginava que eu subiria. Ah, ok. Isso aqui é realmente a única maneira de você subir. Qual é o propósito disso aqui? Oh! Esse é o propósito disso aqui. Nessa mente, é realmente fácil você completamente não perceber isso aqui. Ok. Isso aqui desceu bem mais rápido porque eu não ganhava nada pra ele. Ok. E, é claro, eu ganho uma trufa com isso. Ok? Trufa de... Fogo? Trufa de fogo. Bom, pra falar a verdade, eu não posso simplesmente incinerar aquela planta. Acho que sim. Acho que sim. Com facilidade. Ok. Pode alterar a posição. Sim! Eu sei. Enquanto você escala. Ok. Quer saber? Válido. Oh! Então, simplesmente com o escudo na costa... Escudo nas costas vale pra você chegar ali. Bom de se saber. Oh! Hora de... Ahn, quer saber? Válido. Eu acho que aqui eu vou, tipo, ficar... Oh! Não. Oh, peraí. Eu sei exatamente como chegar ali. Sei exatamente como chegar aqui. Só eu... Deixa pra lá. Eu não tenho a menor ideia de como realmente chegar ali, mas... Ah, e é. Isso aqui é um lugar onde eu acho que você vai dar zigue-zague entre duas telas. É isso que você tem que fazer, mas... Ok. Um quebra-cabeça está envolvido nisso aqui. Isso é algo realmente... Oh! Aquilo pareceu extremamente bugado e esquisito. Eu não sei nem o que realmente dizer sobre aquilo. Além do quão bugado e esquisito aquilo pareceu pra mim. Ahn... Eu posso seguir pra direita ali. Isso é o que eu quero? Não, só posso se eu realmente ir ali por debaixo. Então... Ahn... Não. A resposta é que eu não quero. No futuro, provavelmente vai ser bem fácil. Considerando que eu posso simplesmente cair de cima pra baixo e deve ter um teleporte ali. Oh! Ok, isso foi um momento interessante. Oh! E aqui nós temos, naturalmente, um lugar que gira. Ok, eu não havia percebido isso, mas... Obrigado por ressaltar aquilo, porque era importante. Não, nós não temos um teleporte conveniente aqui, mas tudo bem. A propósito, mais um excelente remix aqui de músicas antigas. Ok. Ahn... Nome traduzido somente em um lugar e não no outro. Bom... Menos traduzido... Quer saber? Tanto... Tanto faz. São exploradores que estão explorando. Ok, perdeu uma chave para entrar ali Yeah, 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 eu compreendo É, deixei cair, etc, etc Inexplicavelmente deve ter chegado no lugar, realmente não Ok, inexplicavelmente deve ter caído no céu Como isso pode ter acontecido? Eu não tenho ideia, mas tudo bem, eu também não vou questionar Sai daí, mosquito Ok De repente, uma quantidade absurda de caminhos foi aberta aqui, na verdade Ok, ou exatamente o que eu imaginava Você vai ter uma oportunidade de comprar mais coisas aqui Eu entendo Aquela loja no começo do jogo é uma loja na qual você pode potencialmente comprar tudo no jogo agora e antes não era Ok Bracelete para receber nos donos de explosão Não parece super importante, então eu vou ignorar Peraí Algo de repente explodiu em minha mente aqui Tem um teleporte aqui, tem um teleporte aqui em cima na verdade Não Tem simplesmente alguns pássaros para se derrotar E um baú com a chave Sim, um baú com a chave Como exatamente isso aconteceu? Eu não tenho ideia Ah, uma criatura pode ter pegado Sim, sim, sim Eu vou abrir Façam a festa e tentem não morrer no processo Oh, eles não vão entrar Ok Garantir a segurança Sem dúvida alguma Ok Mas não exatamente agora Porque eu estou curioso O que é a cachoeira? Dá para eu simplesmente passar por ela sem problemas? A resposta é definitivamente não Use o gelo Ok Obrigado placa por dizer ali exatamente o que eu precisava fazer Isso potencialmente sugere que eu vou obter uma espada de gelo por aqui Mas eu não tenho certeza E aí, olha Alguém está utilizando bombas aqui E o jogo deu um equipamento para a gente comprar algo que protegia a gente contra bombas Eu não sei se o efeito secundário daquilo é bom ou não Tem um alto potencial de ser Mas eu não sei Quer saber? Eu não deveria sair ignorando os inimigos aqui Oh, as bombas machucam bastante E eu vou ter que acabar com todos os inimigos aqui de um modo ou de outro Então, ah, yeah Como eu fui atingido por aquilo? Eu não sei Só sei que fui Ok Perfeito Agora isso Oh A câmera realmente não sabia o que fazer aqui Mas, é O que eu devo dizer aqui É que uma das coisas que melhora muito É a fluidez desse jogo É simplesmente o fato do jogo Perfeitamente Ok Hora da cobra Perfeitamente rodar Perfeitamente rodar em Oh, é uma ordem específica Ok O fato desse jogo rodar perfeitamente em taxas de quadros arbitrárias Ok Já descobri o quebra-cabeça São negócios extremamente tipo Baús em Jolly Roger Bay Você basicamente tem que fazer um X aqui Eu me sinto como se eu estivesse Colocando uma ventoinha de CPU No computador Por favor Não ajuste o toque de maneira não uniforme Senão literalmente o processador pode rachar E você não quer que o processador rache Com certeza A não ser que Ok Provavelmente teria algum Potencial motivo Para vocês Ok Quer saber? Tanto faz Dentro dessa tumba Pó Olha Olha Eu sei não Pó de tumba Realmente parece Com um tipo de coisa Que vai te Fazer Sofrer Como se você tivesse Inalado amianto Mas Sei lá Quer saber? Eu não sei se Isso se transferiria Quando ele voltasse a ser humano Se aquele Já foi humano Em algum momento Deixa pra lá Eu também não fiz exatamente nada Mas é Temos esqueletos Ok Que amuleto parece Interessante Ok Os esqueletos Foram facilmente Atraídos Ali Aposto Como exatamente Isso aqui vai funcionar Eu não me lembro Mas eu me lembro De vagamente Ter um quebra-cabeça Aqui Ok Chefe? Chefe Definitivamente Ok Utilize fogo Oh Ok Laser da morte Oh Alavanca Espera aí Não levo dano Naquilo Ok Faz sentido Não Mas tudo bem Ok Isso não foi inteligente Ok Pelo menos eu tenho Quer saber Não importa O que eu tenho Ou não tenho Eu tenho Que cair fora O mais rápido possível Qual é? Sério? Eu tô enfrentando inimigos Quando eu realmente Não deveria Tem simplesmente Musgo Que eu posso usar E é isso que importa Ei Seja envenenado Ótimo Ok Oh Eu tenho que esperar Ele atirar primeiro Aí depois cair ali Ok Tudo Tudo bem Isso É simples Eu acho Ok Pode Atirar o seu laser E Ok Isso foi profundamente idiota Mataku Isso continuou sendo Profundamente idiota Oh Eu sei exatamente por quê Oh Isso foi tão feio Isso foi tão Extremamente feio Eu vou acabar morrendo aqui Que coisa triste Ok Gire agora E pronto Peraí O quê? Lá se vai Aquela poção Tudo Tudo bem Tudo bem Isso é exatamente o que fazer Oh não Eu recuperei a minha poção Quer saber? Isso Isso acabou sendo Perfeito Ok Hora de fazer isso De novo Sem ser Um burro Total Eu só É assim que você faz isso Sem ser um burro Total Eu espero Oh Não Nada de raios Não é hora de raios Ok Valeu pro fogo Simplesmente seja rápido Mas não precisa ser tão rápido ali É o que é impressionante Como você Não Quer saber? Tanto faz Raios E raios É impressionante como você não leva dano aqui E você levaria se ficasse parado ali Será que você morre instantaneamente se você Quer saber? Tanto faz Isso não era o que eu queria fazer Ok Quer saber? Espere ele abrir a boca Ah, então a gente cai Ok Aqui dá pra você simplesmente ser Bem rápido Perfeito E também ali na parte da cobra É só Seguir rapidamente Ok A música demora um pouquinho pra carregar Isso Definitivamente é um pouquinho esquisito Bom saber que Aquele inimigo já perde Imediatamente a colisão Ok Só falta um morcego ali Será que a gente pode Tipo Imediatamente derrotá-lo? Eu Não sei Oh A resposta é sim E a gente conseguiu um medalhão ali Ok Eu tô Tô realmente curioso sobre esse medalhão Eu estou extremamente curioso Ok Talvez Deveria estar no museu Ok Eu pensei Que isso a propósito Evidentemente referência A Indiana Jones Mas em segundo lugar Eu pensei que isso Fosse Algo que ia fazer Eu ganhar algum upgrade Ou sei lá o que E quer saber? Eu acho que vai ser Eles provavelmente vão dizer Oh, isso Não tem nada Que a gente possa fazer com isso Pode ficar com ele E a gente ganhar algo O que? Eu não sei Quem vai pro museu agora mesmo? Ah, não A gente é roubado Porque, olha Alguém com um bigode desses Não é alguém confiável Sim, sim Pegar o amuleto de volta Com certeza Mas isso vai ser Um segmento inteiro Certamente Ok, quer saber? Peraí Mas isso é curioso Tipo Ah, não tem nada Que eu realmente Possa fazer por ali Pelo menos Até onde eu posso perceber A não ser que ele Sei lá Derrube de alguma maneira A espada de gelo Ok Aposta se... Oh Ok Por que exatamente Você de repente Está querendo fazer uma aposta Eu não sei Isso Isso é extremamente aleatório Especialmente considerando Como esse lugar aqui Simplesmente está repleto De coisas Para favorecer a gente Aqui O que estava passando Pela mente dele É um mistério Para todos Oh Se você Começar a saltar ali Você dá pra ir mais rápido Ok Certamente Um momento Físicas De Super Mario Uh Super Mario Uh Meu favorito É tipo No Super Mario Bros Uh You Só que Dito errado Uau Você comeu poeira Ok Isso Teve Um propósito Definitivamente Espera aí Eu nem prestei atenção No que ele disse ali Mas tudo bem Oh Ele tinha a espada de gelo Ok Ok Quer saber Isso parece Exatamente Ok É realmente fantástico Isso parece Exatamente Algo que eu devo melhorar Agora Só que Não tem Nenhum Lugar Realmente Conveniente Então Quer saber Deixa a gente Simplesmente Salvar o jogo E a gente Para por aqui Perfeito Por que Que alguns Saves Tem Cor diferente Dos outros Basicamente Eu não entendo Por que Simplesmente